E a Diocese de Picos divulgou a programação completa para a Semana Santa 2024 nas três paróquias que compõem a cidade de Picos e as celebrações já começam amanhã com a tradicional procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos e aqui no estúdio a gente está recebendo o paroco da Igreja Matriz de Picos Padre Pio Feitosa, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos Nós agradecemos, muito boa tarde, agradecemos a oportunidade desse espaço de comunicação para divulgarmos toda a programação da Semana Santa aqui da nossa cidade de Picos Inclusive já começamos hoje com os mutirões de confissões todos os padres da nossa cidade estamos hoje na paróquia de São Francisco de Assis no Junco está o nosso bispo e todos os padres atendendo as confissões lá na paróquia São Francisco de Assis amanhã, pela manhã, iremos atender lá na igreja de Nossa Senhora do Carmo na área pastoral Nossa Senhora do Carmo, que é a nova área pastoral da nossa diocese e à tarde teremos a grande procissão do Bom Jesus dos Passos uma procissão bastante esperada bastante esperada, onde todos os anos esperamos a região inteira espera por essa procissão que faz assim a abertura oficial da Semana Santa em nossa cidade então acontecerá da seguinte forma às quatro horas da tarde nós teremos a saída do Bom Jesus dos Passos da paróquia São José Operário também no mesmo horário, às quatro horas da tarde teremos a saída de Nossa Senhora das Dores lá da igreja Nossa Senhora do Carmo e às três horas da tarde a cruz que sai lá da paróquia São Francisco de Assis no Junco esta é mais extensa porque o Junco é mais distante aí você tem que sair primeiro, né? sair primeiro e às dezoito horas o grande encontro da Virgem com seu filho lá no patamar da Igreja Catedral onde teremos o encerramento com a grande celebração eucarística e a previsão da chegada é por volta de cinco e meia da tarde a previsão da chegada às cinco e meia da tarde para as dezoito horas, o encerramento às dezoito horas com a Santa Misa aqui agradecemos também aos feirantes e pedimos a compreensão porque a parte da tarde precisa ser desocupada toda a praça para que possamos acolher os fiéis toda a praça vai estar repleta de fiéis que todo ano espera por este momento para essa grande celebração o grande encontro de Nossa Senhora o grande encontro emocionante de Nossa Senhora com seu filho que faz assim a abertura da Semana Santa no domingo de Ramos nós teremos a procissão que sai às oito horas da manhã da Igreja do Coração de Jesus em direção à Catedral onde encerramos com a Santa Misa mas também acontece nas outras paróquias de nossa cidade as procissões de domingo de Ramos com a Santa Misa como também nos outros horários aqui nas nossas igrejas de nossa cidade na segunda-feira nós teremos o dia todo confissão na nossa Igreja Catedral de Picos onde teremos padres na Igreja Coração de Jesus teremos padres lá na Igreja do Bairro Paroquial na Igreja também da Passar das Pedras porque todos os padres da nossa cidade estaremos na segunda-feira confessando na nossa Igreja Matriz da Catedral de Picos e neste ano pela segunda vez a Missa do Crisma que antes acontecia na quinta-feira mas agora devido ao aumento do clero graças a Deus e também ao aumento de paróquia a Missa do Santo Crisma vai acontecer na segunda-feira à noite às 19h na Igreja Catedral com a presença de todos os padres de nossa diocese aqui convidamos todo o povo de Deus para participar então segunda-feira às 19h na Igreja Catedral nós teremos a presença de todos os padres de nossa diocese todas as paróquias e área pastoral a Missa presidida pelo Bispo pelo nosso Bispo diocesano onde também nós padres fazemos a renovação de nossas promessas sacerdotais a consagração do ódio do Santo Crisma a bênção do ódio dos enfermos e do ódio dos catecundos então essa Missa que acontece uma vez por ano em cada Igreja Catedral em cada diocese e durante a semana tem várias programações e durante a semana temos uma programação extensa na terça-feira nós temos a Grande Via Sacra que acontece às 4h da tarde e lá teremos uma missa lá na Igreja do bairro Paroquial e logo em seguida a Via Sacra subindo o Morro da Mariana em direção à Aerolândia e lá teremos uma grande apresentação da Paixão de Cristo organizada pelos nossos jovens que estão se preparando com um grupo de teatro também aqui de Picos uma bela apresentação dos jovens do bairro São José que vai acontecer da Paixão de Cristo às 18h lá naquela praça da Aerolândia e o bairro São José também está fazendo o mesmo horário também a Via Sacra saindo lá da Praça do Hospital Regional também essa mesma apresentação Inclusive já a gente vai mostrar a preparação desses jovens para a Via Sacra Pois é, o bairro Junco também tem a sua organização na quarta-feira no mesmo horário está acontecendo nas três paróquias às 8h da manhã na Catedral na Igreja do Junco e na Igreja do Bairro São José a Missa dos Idosos e dos Enfermos vai acontecer nesse mesmo horário aquele que mora se você mora perto de um idoso ou de um enfermo se você tem um transporte faça essa caridade levar para a Missa na quarta-feira às 8h da manhã na Igreja Matriz está lá a pastoral do idoso está lá os mitos da Eucaristia para acolher para participar juntos dessa Santa Missa às 8h da manhã na Igreja Matriz tanto da Catedral como do Junco e do Bairro São José vai acontecer a Missa dos Enfermos a Missa dos Idosos e na quinta-feira também tem Missa e na quinta-feira às 17h a Missa da Cia do Senhor seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento até meia-noite mas na quinta-feira às 10h da noite nós convidamos todos os homens de nossa cidade todos os homens do Grupo do Terce dos Homens todos os homens aqueles também que não faz parte de nenhum grupo mas todos os homens de nossa cidade que estão nos acompanhando neste momento para nos concentrar às 10h da noite lá na Igreja do Bairro São José para a grande prostituição do Fogarel só que este ano nós mudamos o percurso nós não vamos vir pelo Bairro São Vicente e sim vai acontecer a abertura será lá na Igreja do Bairro São José e vamos vir pela Aerolândia passando pela Rua Oswaldo Cruz seguindo pela Avenida Nossa Senhora de Fátima e terminando lá na Igreja Catedral encerrando meia-noite com a adoração ao Santíssimo Sacramento às 3h da tarde nós teremos na sexta-feira santa nós teremos a celebração da Paixão do Senhor nas igrejas matriz de nossa cidade como também lá na área pastoral de Nossa Senhora do Carmo e logo em seguida logo após a celebração da Paixão nós temos aquela celebração da descida da cruz aqui na nossa praça Justino Luz no patamar da nossa Igreja Catedral e logo em seguida a grande procissão do Senhor Morto aqui na nossa cidade e no sábado às 8h da noite nas igrejas matriz de nossa cidade aqui na Catedral como também na Igreja do Bairro São José e na Igreja do Junco nós teremos a grande celebração da Vigília Pascal que é a maior celebração do ano como dizia Santo Agostinho a Vigília Mãe de todas as Vigílias é a noite da Vitória de Cristo a noite da Ressurreição e nesta noite também nós teremos aqui na nossa Igreja Catedral o batismo de 25 adultos que durante esse período estão se preparando o Catecumenato aqueles que resolveram abraçar a fé cristã e católica serão batizados na noite da Vigília Pascal e no domingo de Páscoa às 9 horas da manhã teremos a Missa Solenda da Páscoa do Senhor e às 5 horas da tarde teremos a grande procissão do Ressuscitado encerrando com a Santa Missa toda essa programação é para você sua família sua comunidade não deixe de participar venha e traga sua família não pode um cristão católico passar a fazer da Semana Santa um feriadão prolongado ah, mas eu vou receber visita na minha casa aproveita esse tempo para evangelizar e leva a visita também e leva a visita para participar dessas celebrações uma oportunidade ficar mais perto de Deus participar da Semana Santa com todo entusiasmo com toda a força do coração só lembrando que na terça-feira na segunda-feira as confissões acontecem na Igreja Catedral e na terça-feira encerramos o mutirão de confissões aqui na paróquia de São José Operário então venha e traga a sua família uma feliz e abençoada Semana Santa uma feliz Páscoa para você e para a sua família então vamos participar gente a programação está extensa então dá para tirar algum dia para participar dessa programação tem programação durante a manhã a tarde, a noite dá para assistir a uma missa não é padre? não só uma várias, né? várias missas fazer toda a programação participar de todas as celebrações de todos os momentos de todos os momentos então procure se informar na sua paróquia tanto aqui na Catedral como na Paróquia do Junco como aqui no Bairro São José como lá na área pastoral da Sônia do Car procure a programação se informar logo cedo e venha participar conosco desse tempo todo especial que Deus te abençoe uma feliz Páscoa Obrigada padre lembrando que toda essa programação essa entrevista já já também vai ficar disponível você que quer aí ficar por dentro dentro dessa programação que já começa amanhã com a procissão de Bom Jesus dos Passos você vai poder entrar no nosso cidadeverde.com no nosso portal cidadeverde.com barra Picos vai ficar disponível também no nosso Instagram TV Cidade Verde Picos então é só se informar depois e saber direitinho da programação da diocese de Picos para a Semana Santa obrigada mais uma vez nós é que agradecemos o Espaço Conselheiro viu? muito obrigado